E os senadores devem votar nesta semana em plenário o projeto de lei que regulamenta a exploração dos jogos de azar no Brasil. A matéria está na pauta de prioridades definida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. A proposta autoriza o funcionamento de cassinos e bingos, além de legalizar jogos eletrônicos e também o jogo do bicho. Quem defende a legalização do funcionamento de cassinos, bingos, jogos eletrônicos e do bicho estima que esse mercado movimente uma receita de cerca de 20 bilhões de reais no país. A ideia é apoiada por ministros do governo Temer. A medida visa aumentar a arrecadação da União. O projeto entra na pauta do plenário do Senado amanhã. O texto define quais jogos podem ser explorados e os critérios para autorização. Cada cidade teria permissão para no máximo 10 casas de bingo. Uma das emendas que já foram aprovadas proíbe que detentores de mandatos públicos explorem o negócio. E a gente conversa um pouco mais sobre isso também, porque o governo precisa de dinheiro, isso é evidente. E aí os senadores que defendem essa proposta dizem, olha, aí a gente vai conseguir dar uma solucionada, porque é mais dinheiro entrando e a legalização de um dinheiro que hoje continua correndo no Brasil, mas debaixo dos panos. É a alegação principal daqueles que defendem a legalização dos jogos. O Hélio, eu sou totalmente contra a legalização dos jogos no Brasil. Primeiro que nós temos que pensar em um processo de desenvolvimento mais amplo no Brasil. Jogos não resolvem o problema do desenvolvimento do país. Pode até gerar emprego para alguns poucos, mas muitos serão prejudicados nisso. E segundo, o processo de fiscalização. Hoje, pode ser um caminho para a lavagem do dinheiro, inclusive isso é uma fala do Ministério Público Federal, tem muita preocupação com isso. Nós já tivemos vários processos envolvendo os políticos e empreiteiros, justificando o aumento do patrimônio por ganho na loteria. Imagine com as casas de jogos hoje no país legalizadas, ou seja, é uma alternativa a mais para a lavagem de dinheiro no país. Nós temos que pensar em política de desenvolvimento que gere emprego e gere produto que melhore a qualidade de vida das pessoas, e não necessariamente jogos que não melhorem nada a situação dos brasileiros. É a questão de estatística, porque, aliás, a estatística veio desses jogos mesmo, de azar. E aí está provado realmente que quem ganha são os banqueiros, não tem jeito. Quem está bancando é aquele que vai sempre levar vantagem nisso aí. Agora, pode ser que gere aí realmente, tem uma geração de emprego, isso aí acho que vai acontecer como tinha antigamente. Aliás, eu sou de uma cidade que tinha um cassino lá de Petrópolis, no Kitandim, então ele realmente gerava emprego. Mas aí quem vai estar lá, o cidadão que vai estar lá, ele vai estar sempre endividado, vai prejudicar bastante. Então, é muito complicado, tem que ser muito bem pensado isso aí, porque pode ser que seja um tiro no pé, igual o Trajan está falando, né? Pode ser pior do que não ter, né? E tem outra coisa, né? Essa questão de legalizar o jogo de bicho, né? Sempre vai ter alguma... O brasileiro não tem jeito, sempre vai ter uma artimanha que ele vai ter alguma coisa que vai ser escondida sem pagar os impostos. Eu não acho que ele consiga essa legalização do jogo de bicho, não. Vai surgir alguma coisa que vai ficar sem os impostos. Tá, tá. Não é a legalização que vai resolver o problema. Eu acho que não. Não que o Senado não vá conseguir aprovar. O lobby é forte. Agora, tem também uma outra questão. Vocês dois tratam muito sobre economia, não a economia fria dos números, mas a economia das famílias. E isso é uma preocupação também, não é? Você vê, por exemplo, em, sei lá, em uma cidade menor, quem sabe, o prejuízo que isso possa causar na economia local por conta de gente, como você falou... Isso é um vício. É um vício. O jogo é um vício, igual a bebida, igual ao cigarro, né? Então, não é fácil, não. Então, o cara que é viciado, ele vai perder, ele vai se endividar. Então, ele pode realmente prejudicar. E eu torno a repetir. Quem sempre ganha nisso é aquele que está bancando. Isso é estatística, não tem jeito, né? O melhor jeito de criar emprego é produzir mais, produzir bens e serviços que atendam à necessidade da população como um todo. Toda vez que achamos ou buscamos milagres, algumas alternativas, acaba tendo como resultado problemas maiores. Serão famílias endividadas, pessoas mais viciadas em jogos no país. Sempre é tratado no Brasil com esse tema como Las Vegas. Las Vegas é um paraíso para jogadores em escala global. Uma cidade turística que é feita no meio do deserto, que tem essa finalidade. Se esse for o objetivo, então vamos criar uma área específica para jogadores, mas não em todas as cidades do Brasil. Então, pegamos uma das cidades do interior do Nordeste, principalmente aquelas que têm dificuldades econômicas em outro setor, e aí transformamos lá uma cidade para jogos. E aí, quem está disposto a jogar, principalmente as pessoas com renda maior, vão para lá para jogar e desenvolvem, e o país desenvolve outras atividades turísticas ligadas a isso. Não, abrir casa de jogos em todos os lugares no país. Todos os lugares. Sim. Olha, a gente está perguntando hoje para você, de casa, justamente sobre esse assunto, porque com essa intenção de ajudar o país a sair da crise financeira, está em pauta no Senado a possibilidade de legalização desses jogos de azar, outros jogos de azar que são proibidos hoje, como bingos, cassinos, esse tipo de coisa, o próprio jogo do bicho também. Você acha que essa é uma medida que realmente pode beneficiar o país ou não? O que você pensa a respeito desse assunto? Nosso WhatsApp para você é o 981-35-2908, com o DDD12, ou facebook.com.br, NT Jornalismo. Tem gente já passando por aqui? Inclusive, tem uma pergunta interessante aqui. Eu não sei se... acho que não, veio sem nome mesmo. As lotéricas não vendem jogos de azar? O que vai mudar se o Congresso aprovar jogos de bingo e outros jogos? Não serão apenas mais opções? Vocês não acham? Pergunta aqui para os nossos convidados. Mais opções. A única coisa que tem nas lotéricas já tem um jogo regulamentado. Eu até sou contrário a fechar as lotéricas também. Não vejo grandes vantagens quanto a isso. Mas se tem uma lotérica que funciona já regulamentado, e há problemas já com essas lotéricas, ou seja, tantos políticos que ganham tantas vezes na loteria, e tantas pessoas viciadas em jogos na loteria, não é um bom exemplo para o país. Ah, vai falar que o governo aumenta a arrecadação de impostos? Sim, mas o problema não é a arrecadação de impostos, é como o governo gasta o imposto da arrecadação. Não adianta aumentar a arrecadação e aumenta o processo de corrupção no país. Então, é melhor fazer uma reforma tributária decente, e aí, consequentemente, nós não precisamos de jogos para aumentar a arrecadação. Tem uma diferença, é diferente um pouco da lotérica para esse tipo de jogos, de cassino, de bingo, o carteado, essas coisas todas. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande. Então, eu acho que esse é que é o problema todo. Você pode ter até manipulações. É lógico, como na loteria também pode ter, mas é fiscalizado, é um pouco diferente. Agora, nesse é muito mais complicado. Eu acho que para o jogador, para o consumidor, para aquele que vai lá, eu acho que é muito complicado, é bem ruim. Certo. Agora, para o vício, não faz muita diferença, né? Aquele que está viciado perdendo dinheiro.